Mês de julho, aniversário das lojas Grande Rio e esse é um aniversário especial, é o trigésimo aniversário. Vitor, o que é que representa 30 anos na luta nesta loja que é uma referência para Guarapari e para o Estado? Representa muito, né, Sandro? É uma vida, né? É uma história de 30 anos aí de parceria com os nossos clientes, com os nossos funcionários, com os nossos fornecedores, né, e que faz esses 30 anos de história acontecer aí. É uma história de dedicação, de carinho, de respeito com o nosso cliente, né, da força de vontade de cada funcionário buscando com todo esforço a satisfação desse cliente também e chegar aos 30 anos a gente comemorando com essa alegria, né, e com essa festa que a gente faz no mês e com a participação dos clientes é a nossa maior satisfação. E no aniversário do Grande Rio, quem ganha o presente é o cliente, isso é uma tradição. Muitas novidades esse mês, hein? Comece a contar para o telespectador amigo da TV Sudeste, canal 17. Então, é o aniversário premiado 30 anos das lojas Grande Rio, um mês inteiro de festa, de muitas ofertas, de muita promoção, né, de muitas brincadeiras, distribuição de brindes e a promoção Bolo dos Sonhos. O que é a promoção Bolo dos Sonhos? Você comprando nas lojas Grande Rio, você ganha um cupom e escreve o que você deseja ganhar do Grande Rio. No dia 30 de julho, nós vamos sortear um cupom desse e um sonho dos nossos clientes, né, dos nossos ouvintes, dos nossos consumidores que foi colocado ali, será realizado no dia 30. E ainda as motos, né, cada compra que é realizada acima de 200 reais, o cliente está ganhando um cupom, está concorrendo a duas motos. A primeira moto sai também no dia 30 de julho, com esse encerramento da campanha de aniversário. Todos esses produtos que estão em promoção durante o aniversário, o cliente vai poder também adquiri-los através do crediário próprio e facilitado do Grupo Grande Rio. Exatamente, crediário próprio, até 12 vezes, né, na normalidade. Nós temos um panfleto promocional, um encarte promocional, que está sendo parcelado sem juros, tem plano em 3 vezes, plano em 6 vezes, plano em 10 vezes, podendo colocar no crediário próprio também. Então essa é a hora de aproveitar. E ganhar os cupons, né? E o bazar como um magazine também com muitas ofertas. Eu tenho a linha de confecção, calçados, brinquedos, a linha de utilidades do lar, uma loja, assim, completa, com muitas ofertas o mês todo. A gente tem o nosso crediário próprio, no bazar a gente parcela em até 10 vezes, sem juros, a sua compra. Então pode vir e fazer o seu carnezinho com a gente, você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido pelos nossos funcionários. E é uma satisfação para todo o grupo. São 30 anos. É um aniversário marcante de uma loja que é uma das maiores empregadoras do município de Ubarapari. Vitor Maioli, explica para a gente que parceria fantástica é essa que o Grupo Grande Rio fez no aniversário de 30 anos. Isso, Sam. Nós fechamos uma parceria com a fábrica Valdemóveis. Nós fomos numa feira, no mês de maio, lá em Ubar. E no final do mês passado, nós retornamos a essa fábrica e fechamos uma grande parceria, comprando diversas carretas de móveis, móveis para cozinha, móveis para sala. E nesse panfleto promocional, nós temos diversas peças expostas, mas na loja nós temos toda a linha da Valdemóveis. A linha de painéis, painéis a partir de R$ 129,00, painéis para colocar TV. Temos a linha de racks, racks a partir de R$ 129,00, racks com painéis, aquele rack que vai junto com o painel já, a R$ 297,00 as duas peças. Armários de cozinhas, aqueles kits grandes que já são inteiros, a cozinha modulada também, que é paneleiro, mais armário triplo, mais armário para geladeira. Enfim, armário multiuso, tocador, uma gama de produtos da marca Valdemóveis neste mês de julho, com preço de fábrica aqui no Magazine Grande Rio, nessa parceria do preço baixo que a Grande Rio e a Valdemóveis montou. Então, é bom lembrar mais uma vez para o telespectador que essas ofertas estarão valendo durante todo o mês de julho, o mês de aniversário do Grande Rio, 30 anos. É isso aí, Sando, 30 anos, vale a pena aproveitar Valdemóveis e Grande Rio e todas as outras sessões, né? Por exemplo, estofados, nós colocamos toda a linha de estofados em oferta, a parte de dormitórios, todos os guarda-roupas em oferta, enfim, loja inteira, conforme a nossa tradição, no mês de julho e no mês de dezembro, e conforme está lá na capa do nosso panfleto, loja inteira em oferta nesse mês de julho. Parceria Valdemóveis e Grande Rio, em tempo de Olimpíada, é medalha de ouro.